Nos últimos dias eu comprei um Xiaomi Mi 11 por 995 reais e sinceramente foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Tendo uma tela Super AMOLED Plus curvada na resolução 2K, rodando Snapdragon 888 com 8GB de memória RAM e 128GB de memória interna. O Xiaomi Mi 11 suporta carregamento sem fio, tem uma câmera de 108 megapixels com uma câmera secundária telemacro. E essa câmera telemacro simplesmente tem uma das menores distâncias focais que eu já vi na minha vida. Olha só esse bicho, mano. Tá vendo esse bicho aqui em cima? Você não tá enxergando ele, eu tenho certeza. Eu vou tirar o celular da frente. Mano, sendo um dos poucos celulares que ainda mantém a saída infravermelho na parte superior, tendo áudio estéreo da Armand Cardon com o vidro traseiro Forrest Glass. Eu comprei esse celular há algum tempo e eu não tinha feito vídeo dele até então, até que esses dias coincidiu com o fim dos produtos importados. E eu decidi mostrar pra vocês o último celular da Xiaomi que eu vou ter, já que, convenhamos, não dá pra importar mais nada. Lançado em 28 de dezembro de 2020, há nada mais nada menos do que 4 dias de 2021, o Xiaomi Mi 11 é um exemplo muito curioso de celular. Afinal, com os mesmos 995 reais que eu paguei nessa coisinha aqui, que bate quase 800 mil pontos no AnTuTu Benchmark, que tem uma tela curva 2K com 120 Hz de taxa de atualização, numa loja física, o máximo que você compraria é um Moto E22. O que explica o porquê que eu sou tão tarado em celular usado. Rodando uma das últimas versões disponíveis da câmera da Xiaomi, que suporta o efeito de filmes, o vídeo duplo, o modo Super Lua, o modo Vlog, e todas as fotos em 108 megapixels desse celular não tem processamento de HDR. Entretanto, é aquilo. Olha só esse caminhão. Daí a gente vai tirar o zoom, e vai tirar o zoom. E cadê o caminhão, cara? Ele consegue rodar o Genshin na qualidade máxima em 120 Hz, então aquelas quedas de frames bizarras a gente não tem aqui. Entretanto, a gente tem um probleminha aqui muito curioso, cara. Esse celular, ele roda o Snapdragon 888. E o Snapdragon 888 foi um dos primeiros Snapdragons recentes, o primeiro Snapdragon que teve problema de superaquecimento, foi o 810, se eu não me engano. Já o 888 foi um dos primeiros Snapdragon recentes que passou a ter problema de superaquecimento. O que isso significa? O processador abre o jogo, você vai conseguir jogar na maior tranquilidade, na maior fluidez do mundo. Entretanto, longas horas jogando, eu não diria nem horas, acredito que uns 30 minutos jogando já é o suficiente pra ele começar a pegar fogo, num nível de você não conseguir segurar o celular na mão. Só que ainda assim, se você parar pra pensar que esse celular foi 995 reais, era pra ser mil, mas o cara me deu 5 reais de desconto por causa da minha passagem, ainda assim, ele roda a Genshin Impact como ninguém, melhor do que a maioria dos celulares que custam mil reais. E falando em problemas negativos, outra coisa que eu não gosto muito nesse celular é literalmente a câmera frontal. As três câmeras traseiras são bem interessantes. A principal de 108 megapixels, que é uma Samsung HMX, a câmera telemacro, que é uma Samsung 5E9, até mesmo a câmera ultra-wide, que é um sensor da Omnivision. Entretanto, a câmera frontal é um sensor S5K3T2 da Samsung de 20 megapixels. Que pasmem, é péssimo. Primeiro que ele tem pixel binning, então mesmo se você baixar uma Gcam pra tentar utilizar essa câmera frontal aqui, tentar melhorar ela, você vai conseguir tirar fotos em no máximo 5 megapixels. Segundo que esse sensor frontal não tem autofoco, cara. E terceiro que a base dele é ruim mesmo, você percebe que ele é tipo muito serrilhado. Ele tem uma abertura f2.2 e o software de pós-processamento da Xiaomi é péssimo. Então, em câmera frontal, esse celular é bem dispensável. O legal dele é que ele suporta carregamento sem fio, e ele tem um áudio muito insano da Armand Cardone, mano. Alguns celulares da Xiaomi tem áudio da JBL, alguns celulares da HTC tem áudio da Beats, e o Mi 11 tem da Armand Cardone. A bateria desse celular é um caso bem curioso. São 4.600 mAh. Porém, esses 4.600 mAh se devem mais à saúde do que a números. Eu tenho um amigo que ele tem um Xiaomi Mi 11 que ele faz 3 horas de tela, cara. É tipo bizarro. O celular que faz 3 horas de tela é praticamente inútil. Já o meu faz 6 horas de tela. O que significa? Que a saúde da minha bateria tá melhor. Que ela não foi tão desgastada ainda. Que infelizmente, toda a bateria vai ser desgastada em algum momento. E isso é complicado, porque é bem difícil você saber se uma bateria tá ou não desgastada no momento que você faz a compra. Principalmente no Marketplace, saca? Eu dei sorte com esse daqui. Só que não significa que todas as pessoas que forem comprar vão dar a mesma sorte, saca? A MIUI aqui é bem responsiva e bem fluida. Entretanto, segue sendo uma interface que tem alguns micro bugs às vezes. Esses dias eu tava pegando o celular e eu precisava acessar os gestos. E sem querer, eu acessei a pesquisa. Só que quando eu fiz isso assim, eu senti um lag no celular. Que tipo, eu achei um bagulho muito tosco, tá ligado? E tipo, é uma parada que, ao menos no meu uso, só acontece na MIUI, mano. O que faz a Xiaomi ser mais um celular, pra quem gosta de fazer modificação e tal. Pra quem sabe instalar uma OSP. Inclusive a OSP desse celular tem a câmera estoque, tem a galeria estoque também. Do que ser necessariamente um celular pra pessoas de uso comum. Às vezes pode acontecer uns bugs tão bizarros, que a pessoa simplesmente não vai entender. E olha que o MIUI 11 é um top de linha, cara. E por mais que ele tenha sido lançado em 28 de dezembro de 2020, ele é um top de linha de 2021. A Xiaomi só fez isso de lançar o celular há 4 dias de 2021. Pra ser uma das primeiras a utilizar o Snapdragon 888. Porém, todo mundo sabe que o Snapdragon 888 foi um chipset utilizado em celulares de 2021. Então, um resumo total disso daqui. Muitas vezes vale mais a pena você comprar um celular usado e top de linha. Que vai rodar qualquer coisa, fluido, estável. Lembrando que esse celular está em 60 Hz e ele abre tudo lisinho. Imagina se eu ativar os 120 Hz aqui, hein? Muitas vezes é mais inteligente você comprar um top de linha usado do que, sei lá, um celular de entrada novo. Você vai comprar um celular de entrada. Você vai comprar um celular de entrada ruim. Um celular lento. Sendo que você pode comprar um celular desse nível aqui. Eu ativei os 60 Hz e olha como melhorou. Estou abrindo aqui tudo agora, cara. O negócio demora, sei lá, uns milissegundos pra responder. Enfim, muitas vezes é melhor você comprar um celular top de linha, só que usadinho, do que um celular de entrada novo. E só vai te dar dor de cabeça, vai travar e você vai ter estresse. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil pra alguém. E fui! Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Tchau, 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 tchau.